a famosa trilhinha de boi excelente para desenvolver a técnica além de andar na trilha tem desviado os cocôs ainda isso aqui que é trilha técnica, o resto é resto vamos lá galera depois da vinheta tem trem não de sábado pois é enfim eu vou falar em um vídeo sobre as vantagens de andar no estradão eu que gosto tanto de trilha né às vezes esqueço de falar isso aqui tem muita importância muito valor também para o atleta de mountain bike e o vídeo de hoje é sobre isso estradão e aí quais são as vantagens de andar e antes de falar sobre o estradão de terra vou te fazer uma pergunta o que que você acha que talvez a maioria absoluta dos atletas que buscam aí performance treino numa bike de estrada numa road ou no speed né como a maioria da galera conhece e a resposta é controle de carga no mountain bike é mais difícil ter essa gestão de controle de carga porque o terreno é mais irregular então a carga de esforço muitas das vezes tende a ser mais picotada vamos dizer assim e isso é o principal motivo da galera buscar a bike de estrada onde consegue controlar melhor os intervalados então eu vou pegar um fôlego aqui e a gente continua daqui a pouco quando eu busco estradão para fazer um rolê de mountain bike um treino geralmente eu estou buscando o que me aproximar desse controle de carga que a bike de estrada e o ciclismo de estrada te permite né então eu estou aqui hoje um pedal que é um pedal para ser aeróbico então girão e z2 e 3 e nenhum lugar para o bike é melhor do que um estradão porque na trilha muitas das vezes pelos desafios técnicos você vai ter que ficar para de pedalar para de pedalar continua pedalar para de pedalar continua pedalar e isso atrapalha muito essa questão de realizar um treino de girão vamos chamar isso z2 e 3 de girão é isso pessoal a principal vantagem é essa e aí eu vou entrar agora agora nas vantagens das vantagens se liga aí controlar aqui o ritmo respiração já já volto outra vantagem do estradão é te levar a lugares assim ó essa brincadeira vou entrar na parte mais técnica do vídeo aguenta aí dentro dessa questão né do estradão você ter mais controle de carga uma vantagem entrando dentro dessa vantagem é a questão do ritmo constante né todas as provas longas e curtas elas precisam de essa característica do ritmo e o estradão é excelente para você começar a impor o seu ritmo então se você está começando bota o ritmo de z2 está mais avançado né na tabela vamos dizer assim na periodização vai lá o z3 está chegando mais perto das provas aí é hora de colocar lá o z4 como ritmo predominante do treino então é muito muito importante às vezes é a gente abrir mão do que gosta né eu prefiro muito mais subir lá no alto acerto seara descer pelas trilhinhas é o que eu mais gosto de fazer porém a gente precisa percorrer os territórios que a gente também não curte tanto para desenvolver ontem eu estava na missão tô indo hoje né voltar para casa e continuar de gravar o eleve sua performance né o 2.0 vamos dizer assim a segunda versão do curso segunda edição e falando sobre a importância do desenvolvimento aeróbico falando um pouco sobre z2 sobre z3 a importância né de você aplicar o princípio da variabilidade dos estímulos então não adianta treinar a mesma coisa não adianta treinar só no mesmo lugar não adianta só treinar o que gosta você precisa sair da zona de conforto é fora dela que você vai encontrar o seu resultado tão sonhado e né sonho nunca acaba pegar um bisu final aqui para pegar a magrela descer voltar para casa trabalhar no que eu mais amo fazer que é falar sobre bike aí a minha exalt maravilha eu amo essa bike bora lá então uma outra vantagem de pedalar no fradão mas talvez não tenha ficado muito claro para você é sobre a pedalada constante tá muito das vezes a gente fica num hábito ruim né de nos treinos pegar um planinho descendo para pedalar pega uma descidinha para pedalar e hoje a ciência sabe muito bem que quanto mais tempo de pedal mais tempo de geração de watts mais desenvolvimento fisiológico você vai ter então eu tô descendo aqui tô caçando macho para baixo vou gerar watts aqui enquanto houver possibilidade entende ó muitas das vezes tem trilhinhos não dá para fazer isso a gente precisa parar de pedalar colocar o foco somente na pilotagem que é sensacional mas que não traz essa grande vantagem que eu acabei de falar o colega ali, ó Bom dia, beleza? Vamos? Vamos pedalar Ó, ó, a húz mora não entera, galera Muito doido Duas semanas atrás eu passei aqui no sábado tava tudo intacto no domingo já não tinha como passar tinha descido aquela barreira ali felizmente as chuvas já passaram tamo aqui de solzão de novo ciclos da natureza, né? assim como os ciclos da periodização, galera essa é uma forma de pensar também diferente, sabe? eu queria fechar o vídeo com essa ideia assim como na natureza aí tem as tempestades os dilúvios os dilúvios desmoronamentos na sua periodização também vai rolar isso esquece que vai ser só brisa e solzinho gostoso a ideia final é a seguinte se você não estiver pronto antes da batalha chances são que a derrota se aproxima de você então estar preparado mentalmente pra esse tipo de acontecimento, né? de adversidade de dificuldade de estresse certamente dificulta a execução de uma temporada mais perto do que você planejou e por falar nisso dica bônus final o planejamento de uma temporada precisa passar por metas bem concretas e quanto menos você dedica tempo pra executar essas metas mais dificuldade você vai ter na hora de enfrentar os grandes desafios na hora que o resultado não vier muitas das vezes parece que foi do nada então tenha assim como eu coloco lá no módulo de mentalidade esportiva dá um gostinho pra você aqui metas de resultado metas de desempenho e metas de processo tá? as metas de processo é exatamente isso que eu tô falando degrau por degrau o que você pretende executar independente de fazer sol ou cair uma tempestade a ideia final era essa tô de volta na cidade valeu demais deixa aqui seu like compartilha esse vídeo e até o próximo valeu tchau tchau eis que do nada indo pra casa o que que eu encontro barranqueira pra descer eu cliquei na gopro ali ela travou eu tive o privilégio de conseguir parar no meio do barranco aqui com meus pneuzinhos michelan pra mostrar pra vocês aqui a descida gripe total feliz demais com esses pneus aqui vamos lá vamos lá clipou 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 e foi sai da canaleza sai da canaleza sai da canaleza viu tirou a porrada isso é doido ah lembrei esse lugar aqui eu desci aquele barranco ali de carro que gibão vamos voltar na trilha né galera se eu não descer um barranco eu nem saio de casa eu nem saio de casa